Novo desafio, você consegue deixar o like antes que o Sonic vire o Super Sonic? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinho do Jogo, galera, eu quero agradecer pra vocês aqui uma super novidade. Como você pode ver, o Studios Game Funk, que é o criador do nosso Sonic Speed Simulator, ele acabou de anunciar uma parceria com o Funk Friday, cara. A primeira coisa que vem na minha cabeça vendo isso daqui é que, cara, será que vai ter as versões de terror do Sonic? Tipo um Sonic.exe, um You Can't Run, um Black Sun, o Faker, imagina se tivesse isso no jogo, mano. Uma Game Pass, sei lá, que se fosse colocar, ia ser muito da hora. Não tenho certeza ainda, galera, isso aqui ele só anunciou que é a parceria dos dois, né? Aqui, ó, temos prazer de anunciar nossa parceria com o Leech Narn Games e o Roblox Funk Friday, né? Juntos criaremos muitos novos conteúdos e expandiremos a jogabilidade para mantê-los atualizados e empolgantes. Atualizados e empolgantes, a tradução é meio doideira. Mal podemos esperar para mostrar a todos o que está por vir. Como eu falei, galera, o Funk Friday tem bastante personagens do Sonic. Se um jogo de Sonic tá entrando em parceria com eles, cara, só pode vir as versões de terror. Meu Deus, cara, o jogo vai ficar muito da hora. Eu gosto das versões de terror, eu comecei a trazer Sonic por causa das versões de terror, né? Agora que eu tô mudando um pouco, porque não tá tendo tanta atualização aqui nos jogos de terror do Sonic. Então, esses daí é bom pra caramba também, porque eu gosto desses jogos assim. E, cara, essa parceria fica verdadeira. Esse Leech Games aqui, eu tinha visto aqui, ó, ele tá aqui, ó. Tá vendo o Twitter dele? Também anunciando tudo mais certinho, pá. Aqui o jogo dele. Aqui os pídeos das notícias. É esse aqui, tá vendo, ó. Leech Interact. Tem 921 mil membros, cara. É muita gente. E aqui tá o jogo dele, ó. Tá vendo? O jogo dele é esse aqui, galera. Legalzinho, mano. Eu já tava jogando agora ali, né? É só de música, logicamente, que eu acho que não faz sentido nenhum eles pegarem esse jogo e colocar a música no Speed Simulator, já que é um simulador de velocidade. Não tem nada a ver. Mas adicionar personagens de terror do Sonic aqui, lá, vai ficar muito da hora, mano. Eu tinha trazido isso aqui também, ó, porque tem algumas novidades aqui, mano. Deixa eu voltar. Ele comemorou os 2 mil seguidores. Então, segue ele aqui, galera. Sonic Speed Simulator News. As novidades também caem aqui, tá ligado? Deixa eu descer um pouco aqui. Deixa eu dar um traduzido, na verdade. Deixa eu dar um traduzido. Cadê? Mano, minha traduzida aqui tem hora que aparecem outras coisas. Que doideira. Aqui, galera. Na minha opinião, não acho que o objetivo secreto da recompensa seja o Shadow. Acho que na nova recompensa do personagem é o Shadow ter Red Hug em Sonic... Não entendi. A tradução ficou meio doideira aqui. Na minha opinião, não acho que o objetivo secreto da recompensa seja o Shadow. Acho que a nova recompensa do personagem é o Shadow. Não tem pra entender isso aqui. Pelo que eu tinha visto, o Sabadão vai lançar o Shadow e vai lançar o... O Chemical, né? O mapa novo, que vai ser bem legal. Deixa eu descer um pouco aqui. Ó. Parece que podemos ajudar o Sonic a parar o Dr. Eggman em Sonic Speed Simulator no Roblox. Eu tô torcendo pra que seja isso o desbloqueio da nova função, tá ligado? Que vai ser legal pra caramba se você conseguir derrotar ele. Algum sistema de batalha pra derrotar ele. Vai ficar doideira, mas tá nessa parte de baixo. Deixa eu descer mais um pouco. A previsão vai dar lançamento de Go Reards. É mesmo, esses bagulho de pontos aqui, mano. De premiação quando atualiza. Eles tão demorando muito pra colocar, mano. Tipo assim, se chegar a 300 mil likes, é um prêmio. Aí ele espera chegar sábado pra anunciar o que é a novidade, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Aqui ele apareceu. Recompensa secreta. Já 250k. Tá bem mais que isso. Não faz sentido nenhum. É 14 de maio, né? Que é sábado agora. O novo mundo, 350k. 21 de maio. Já passou disso. Novos personagens, 500k. Né? De like. 28 de maio. Deixa eu ver aqui. Recompensa secreta. Aí com o preço secreto, todo mundo já sabe que vai ser o Shadow, mano. É muito difícil não ser o Shadow. E se não for o Shadow, vai ser uma... Nossa, muita sacanagem, mano. Porque todo mundo tá esperando que lance isso. Desde há três semanas atrás. Acho que foi três semanas atrás. Que o cara tá esperando lançar esse Shadow aí. Que não lança nunca. E o novo mundo, tomara que seja as outras ação, mano. Seja junto. O Shadow e o novo mundo. Ou se vir só o Shadow, vai ficar feliz. Se vir só o novo mundo, vai ficar muito estressado, mano. Meu Deus do céu. Pra que colocar o mundo sem colocar o novo personagem? Pra gente tentar conquistar, né? E tomar que seja o combo e... Seja o que eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior, mano. Pode ser dois mundos juntos, mano. Tá ligado? Vim dois mundos. Um pra liberar o Shadow. E o outro só pra desbaratinar. Conforme tá escrito aqui nos likes, né? Chegar a 250k de likes, já tem mais um. E essa data aqui, tomara que seja tudo errado. Tomara que seja tudo dia 14 e só felicidade. Deixa eu ver aqui. Aqui ele tava falando do sistema da M. Schausch que acabou saindo, né? E todo mundo tinha saído porque era pago. Eu não lembro se tá lá agora. Vou entrar daqui a pouco pra mostrar, ver se tem esse negócio. Você acha que a M. Schausch será o Schausch limitado essa semana? O que você espera que seja adicionado na atualização? Isso aqui é uma pergunta que ele faz pra galera, tá ligado? Aqui tá algumas... Mais algumas emblemas para o Sonic Speed Simulator no Roblox. Posso confirmar que são reais. Eles podem ser adicionados na próxima atualização, mas não temos data confirmada. Aqui, sim, os emblemas, galera, é tipo... Se você correr a 100km por hora, você ganha esse emblema. Se você correr 200, outro emblema. 300, outro emblema. E essas duas últimas badges aqui não tá meio anunciado o que que é, tá ligado? Mas é uma coisa a mais ali também. E não tá mostrando. Aqui o resto é... Acho que eu já tinha mostrado pra vocês. Agora vamos jogar um pouquinho lá. Quero mostrar um pouquinho do jogo pra vocês. E vamos torcer pra que lance logo as versões de terror. Cara, eu acho tipo assim... Na minha opinião, eu acho bem difícil lançar as versões de terror no jogo, tá ligado? Mas com essa nova parceria, quem sabe, mano? Temos prazer em anunciar nossa nova parceria no jogo de Funky Friday, né? Ou do Friday Night, normal, que tem as versões de terror do Sonic. Isso, eu acho que ficaria legal se os caras adicionassem o sistema de... Tipo, Game Pass, tá ligado? Ah, você quer um Sonic.exe? Aí você paga Game Pass e libera pra você. Seria só uma skin, na verdade, se você for ver do Sonic, tá ligado? Pelo menos é essa daí. A do Tails, o Tails.exe, só uma skin. Já que ele traduziona um monte de skin no jogo. Nada mais justo do que ter umas versões de terror. Acho que metade das pessoas ia gostar pra caramba, tá ligado? E vamos jogar um pouco lá. Aí, galera, eu entrei aqui. Deixa eu dar um play aqui, rapidez. Eu acho que eu devo estar com o Knuckles ainda, né? É, eu tô com o Knuckles ainda. Então, as outras skins não tem nada aqui. Deixa eu ver se saiu. Ah, saiu, mano. Nossa, ficou só o Tails aqui voando, galera, nessa parte, tá vendo? Olha aqui, galera. Aqui tinha outro, né? Que era o com Robux. E ali tem o Tails. Ele liberou esses novos... Esse UGC aqui. Ah, liberou. Não tava pronto ainda não, ó. Há um Sonic no ombro. Esse é o Tails, o Knuckles. E o último aqui seria o bigode do Tails e o cabelinho do Tails. Pra você fazer um Tails completo. Além da trás, tem o cabelinho e a cauda dele também, né? É, fica ali bem legal. Mas eu prefiro mais ficar com meus cristalzinhos mesmo. Como o humano ali, que tá aqui, ó. O primeiro foi que eu tinha comprado. Que eu achei bem legal. Uma coisa que eu tava querendo... Que eu falei pra vocês, galera, nesse anúncio. Foi que, ó. 750k de likes tem um prêmio... Um prêmio não divulgado. Com 500 mil likes, nós temos um novo personagem desbloqueado. Ah, com 350, um novo mundo. Tá ligado? E 250, um novo... Um Secret Reward com 250k. Tá ligado? É dois secretos, né? São dois secretos. Um secreto, um prêmio que não foi divulgado. Um novo mundo e um novo Charac. Então, esses são os planos deles. Eu acho que Sabadão agora vai lançar um novo personagem. Seria o Shadow. E vai lançar um mundo só, mano. Tá ligado? Isso aqui é muito prêmio pra pouco tempo. E o jogo, galera, ele tá com... 754 mil likes, tá ligado? Então, é coisa pra caramba pra... Ser adicionado de boinha aqui no jogo ainda. Mas aí tem que esperar pra ver como que é. Deixa eu ir lá pro novo mundo. Não dá que eu gosto de ficar andando lá pra ficar surfando no modo loucura, tá ligado? Só Sabadão que a gente vai ver. Eu não... O ruim disso aqui, ó. Deixa eu voltar pra... Eu acabei vindo pra cá, mas eu vou voltar ali só pra mostrar pra vocês. Antes, eles tinham o timer, mano. Tá ligado? Tinha um timer gigantesco aqui falando que horário que ia atualizar. Agora não tem mais essa bodega. Como que não vai saber que hora que vai atualizar? Será que vai ser, tipo, virada meia-noite? Eles vão atualizar meia-noite? Ou vai ser igual foi da última vez? Que foi 11 horas da manhã? Na outra, eu acho que foi 6 horas da manhã, mano. 6 horas da manhã atualizou. Semana retrasada. Na passada foi... 11 horas. E agora? Qual que vai ser a próxima? Tá ligado? As skins, todo mundo que pesquisa sabe que já tem as skins já do jogo. Deixa eu passar aqui. Mas é um mistério pra todo mundo. Eu tô torcendo pra que seja o Shadow e também... Calma aí. Eu tô com a velocidade reduzida, né? Eu acho que eu tô. Que seja o Shadow e pelo menos um mundo só, tá ligado? Pra liberar o Shadow. Não precisa nem liberar os dois. Ou só sendo só o Shadow tá de boa. Mas o ruim de liberar o Shadow é que você vai ter que conquistar ele, mano. Tomara que não seja igual a skin do Tails. Que você tem que liberar peça por peça pra depois liberar a skin do Tails. Vai ser um negócio um pouco mais complicado, tá ligado? Calma aí, meu parça. Que nível que eu tô? Eu tô 1400, mano. Eu não achei a área de bug aqui ainda não, galera. Pra ir pra outro mundo nesse jogo aqui, tá ligado? Nesse mapa aqui. Eu tava muito focado lá nos outros lá e não tinha. Eu tô no nível 1400 e... Ih, não vai girar. Ih, girou. Nossa, um pouco no giro. É, eu girei tudo errado ainda. Tô preso aí, meu. Vamos ver. Os caras sempre falaram que o mundo novo tá aqui do lado, galera. Mas eu não consigo ir lá com esse nível. Acho que tem que tá pra menos uns níveis 3000. Por isso que eu nem tô mais resetando, tá ligado? Só tô pegando nível pra aumentar minha velocidade. Minha velocidade total aqui, ó. Já pega só pra dar aquela desbaratinada. Ó. Deixa eu diminuir um pouquinho minha velocidade. Cadê? Deixa eu deixar 30. Eu tô muito rápido. Eu acabo perdendo muito. Agora eu fico sem pulo, mas pelo menos eu fico rápido, ó. Mais ou menos, né? Dá pra chegar quanto? Duzentinho? Deixa eu ver. É, duzentinho, ó. Agora... Agora dá pra poupar, tá vendo? Não dá pra poupar, não. Depende da velocidade que eu tava ali. Meu Deus do céu. O personagem... Ele se perdia muito no caminho, mano. Ó, virou ali. Ó, aqui quase não consegue, ó. Eu vou cair. Não vou cair, não. É, só que eu não consegui controlar o personagem também. Se essas... Se as curvas é muito loucas que soltam aqui. Fica tensa, ó. Aí, piquei. Do nada apareceu um... Eu quero fazer... Fazer o surfzinho, mano. Só que agora acho que eu não consigo, por causa que eu não tenho pulo, ó. Olha a altura do meu pulo. Eu consigo pegar esse aqui normal, só que o 30% eu não tenho pulo. Cara, imagina... A próxima... O próximo mapa, galera. Eu acho que vai ser um pouquinho pior que isso aqui, mano. Ih, deu ruim, deu ruim, deu bom. Nossa, deu bom, deu ruim. Nossa, deu bom e deu ruim. Que eu sei lá onde que eu tô. Calma aí. Agora deu ruim, deu ruim. Calma aí. Nossa, tem uma escadinha ali. É, logicamente que eu teria que fazer isso pra sair desse negócio, tá ligado? Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês só essa novidade da parceria com um jogo de Friday Night, tá ligado? Eu tô torcendo pra que você deixe umas skins de terror aqui em Game Pass pra galera selecionar se quer ou não, tá ligado? Eu ia querer desbloquear mesmo se fosse pago ou se fosse de graça, tá ligado? Porque eu gosto das versões de terror do Sonic que tem nos jogos. E nesse aqui, não sei se seria uma boa ou não pra galera, né? Eu gosto, mano. Então, é mais questão de gosto se você apoia esse negócio ou não. Então, é isso. Curtiu, chequei, like. Compartilhe o vídeo de mim, esse é o meu canal. E até a próxima.